Pessoal, mais um videozinho sobre televisão, né? Essa Panasonic aqui, ó, no canal do André Fontes, aí eu vou botar a descrição, vocês olhem. Cara, que top essa Panasonic também, esse sistema de áudio que vem agregada aos pés dela. Pra começar, olha só esse controle remoto da televisão, vocês olhem lá o link do André, olha só. Com touch, olha só o som aqui da televisão, olha o som dessa televisão. Olha, uma soundbar. É que nem, é que nem esses tipo, esses, como é que eu vou te dizer, essas caixinhas portátil, que nem da JBL, que tem um radiador passivo e tal, que são pequenininhas, compacto e tem um som muito poderoso, né? Dá uma pressãozinha de grave, muito legal. Até esses dias eu fui entrar em uma lojinha, tava uma JBL daquelas Xperry, pequenininha, cara, eu fiquei impressionado como é que dá um grave, bum, bum. Dá um gravezinho bem da hora mesmo. E olha só ela equipada com isso aqui, ó. Olha os alto-falantes dela aqui, fora o resto, olha o sistema de áudio dela, ó. Assiste o vídeo completo dele, eu vou colocar na descrição desse meu vídeo aqui. Cara, olha só como bomba! Claro, não vai comparar com o Minisys, com o que tem subwoofer, mas em relação às outras marcas de televisão que vem só com aqueles alto-falantezinhos que só saem em média e agudo, já é um... tu já consegue ter uma presença do grave. fraco, mas porém você já tem, né? Pra quem não quer investir, ou a grande maioria, principalmente no Brasil, o pessoal não investe em áudio, né? E até o nosso mercado brasileiro interno tá muito defasado, não só na área de Minisys, mas principalmente na área de home theater, né? Home cinema, não tem, cara. O Brasil tá assim, ó, fraco, fraco. Não tem modelo, não tem variedade, né? Várias marcas, tipo que nem a LG, tem o LG... O X-Boom Tower, que é o X-Boom Torre, né? O Bully Guard, que chamam, né? Cara, que show de bola com duas torrezinhas, bem prático, top. Eu gostaria muito de ter, assim, ele vem com dois subwoofer. Vou colocar o... na descrição aqui. Muito top essa televisão aí, cara. Muito show de bola. Essa e a Philips que eu fiz, quando alguma coisa me chama atenção, todas as televisão tem qualidade boa e tal. Não vou desfazer, porque tem umas duas marcas aí que o sistema operacional, tu vai assistir Netflix, YouTube, é muito lerdo processador. Não vou citar a marca, porque senão o cara tá fazendo propaganda. Mas as televisão que eu gostei muito, assim, ó, tem o sistema bom, assim, que é um diferencial, foi aquela Philips que eu marquei antes com o sistema Ambilight, né? Que é um diferencial em relação às outras marcas. E essa Panasonic eu achei muito interessante pelo diferencial de ter essa Sunbar já acoplada na televisão. Muito interessante isso, né? Então, é uma coisa que eu gosto também bastante de televisão, né? E passando pra vocês também, isso um pouquinho, não só ficar mini-sissing. Agora, eu tô com 9200, o que eu tinha que fazer e mostrar de mini-sissing, já falei, eu vou tentar ir na loja buscar modelos novos, né? Sabe como é difícil a gente chegar nas lojas pra fazer teste? Mas, enfim, vou tentar buscar coisas novas pra nós aí, porque até fiz um vídeo anteriormente e pareceu que era meio fanboy. A Philips, é só pra terminar com essa coisa, assim, tipo uma brincadeira, né? Mas, enfim, vou tentar buscar outras coisas novas. E, ah, falando do Home Teeter, esse aqui, ó, bem prático, simples, né? Pra pessoa que não quer muita coisa. E é um pouco melhor do que o Home Teeter, o outro que eu tenho ali, ó, que eu coloquei aqui na outra peça. Esse aqui eu tenho no quarto, ó. Até botei as caixinhas ali em cima, né? Pra direcionada pra cama, né? E ainda tem que ajeitar. Tem a parte subwoofer, a televisão eu tô ajeitando aqui, organizando ainda. Mas aí fica muito, muito fera, assim, ó. E daí, esse Home Teeter Torre, ele é legal, porque ele vem dois subwoofer. Então, um desse é legal pra Philips, sente um pouco da falta. Então, com dois sub, já seria muito fera. E é só pena que a LG não manda pro Brasil esse modelo. E as outras marcas não fazem. Isso é muito interessante, eu achei. Vou mostrar ali pra vocês. Esse Home Teeter aqui, ó, da LG, ó a propaganda, olha a diferença. Eu vou botar ali, ó, LG Ballyguard. Aí, como uns conhecem como LG Torre, né? Ó, Dual Subwoofer, olha a diferença. É isso que falta que eu noto, assim. Então, imagine, olha só, as torres. Vamos botar aqui pra frente, ó. LG Ballyguard. Por que que não vem pro Brasil, cara? Olha só. Olha só que massa esse X-Boom Torre aqui, ó. Então, ele vem com as caixas aqui, as frontais, junto acoplada. Ele faz o efeito da Surroundings na caixa mesmo. E um subwoofer de 6,5 polegadas com um duto aqui em cada caixa, né? A unidade central desse Home Teeter, Ah, e ele já trabalha como um Resaver. Ele tem duas entradas HDMI e uma saída, né? A unidade central dele é igual a esse aqui, ó. Né? Que só tem um subwoofer aqui, que vocês sabem, né? Mas a unidade, pra vocês terem uma ideia, daquele lá, a unidade central é igual a esse, né? Porém, tem Dual Subwoofer, já pensou? E olha que bacana aquelas torres pra você botar que nem eu coloquei aqui. Então, a coisa que nem eu vou lá pro apartamento, eu queria uma coisa bem prática, assim, ó, interessante pra tu ter na sala, né? Claro, daí uns falam, ah, Davi, mas tem Home Teeter tal, tem... Tu vai lá, tem JBL, tem Marantz, né? Tem várias marcas, mas assim, ó, eu digo assim, ao custo-benefício da grande maioria do brasileiro, né? Que é comprar um Mini SIS em torno de mil, dois mil, três mil, até quatro mil reais. Então, isso é um aparelho que vai custar, em média, dois mil reais, acessível à grande maioria do bolso. Hoje, se tu montar um dedicado, tu vai gastar no mínimo sete mil reais, é só... Então, isso aí, cabe bem ao bolso brasileiro e já supra as necessidades, né? Da grande maioria, né? De áudio, né? Que nem eu, eu não teria condição de pagar sete, oito mil reais e desembolsar num som. Um som desse aí estaria de bom tamanho, né? E eu creio que pra muitos, até pelo custo-benefício, né? É uma pena que não vem pro Brasil a variedade de produtos que a LG também tem lá no exterior e não manda pra nós aqui, né? Então, é isso aí. Valeu, gurizada aí. Abraço aí. Alguma coisa agora eu vou mostrar de televisão, assim, que eu achar interessante, né? Aí, olha lá no canal do André Fontes. É bem interessante o canal dele. Tem vários produtos. As marcas estão fazendo divulgação lá nele. Então, vamos dar esse apoio, porque quanto mais ele cresce lá, também melhor pra nós todos, né? A gente consegue ter mais acesso às novidades, né? E forçar o mercado brasileiro a engrenar de volta na linha de áudio, né? Porque do jeito que tá, é muito defasada a linha de áudio. Principalmente o home-teater. Tá muito fraco o mercado. Valeu!